Olá pessoal, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnologia BSB Notícias, seu canal de notícias tecnológicos. Bom, ontem, 3 de outubro de 2019, a fabricante Asus, a renomada fabricante de computadores, PCs, notebooks e periféricos, lançou uma nova atualização de correções e melhorias para smartphones Asus da família linha Zenfone mais surte e superiores. Recomendo que usuários que possuem esse smartphone façam já a atualização para correções e melhorias para o seu smartphone da família Asus Zenfone. O tamanho desse drone é de 517 megas e 64 Bates, tamanho pequeno referente à última atualização baixada que era para o Android 9 Fire. Lembrando que essa atualização não é uma atualização da nova versão do sistema personal Android 10, que ainda não chegou para o smartphone da família Zenfone, no caso do Zenfone Masut. Então, caso você tenha recebido essas atualizações baixem logo, atualizem o smartphone e mantem o seu smartphone sempre atualizado em dia, assim como acontece com as atualizações do Windows, referente aos computadores PCs, tanto desktop quanto notebooks, tá? Essas atualizações para smartphone é importante para manter as funcionalidades e bom usabilidade do seu smartphone, ok? Então é isso aí pessoal, essa é a notícia que eu quero dar a vocês sobre a atualização fornecida para Asus, que lançou ontem e no momento estamos aguardando novas atualizações referentes ao Android 10 para a família Zenfone mais surte, para quem tem esse smartphone, que é o meu caso, ou smartphones superiores a esse modelo citado. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!